Desliga essa TV e vai ler um livro. Ah, não vai? Tipo, não tô afim. Não tem problema, gente. Hoje a literatura vai invadir a sua TV. Porque nós estamos aqui no Teatro Arthur Azevedo, onde acontece a encenação da obra O Mulato do escritor maranhense Aloysio de Azevedo. Em cena, o Grupo DRA, o Teatro da Inconstância, quem assina esta montagem. E você é meu convidado pra conferir tudo a partir de agora. Não tenho medo de onça, que eu tudo em medo dela. Não tenho medo de ti, que para de vir a ela. O Ivi Faladeli é o diretor da encenação do Mulato aqui no Arthur Azevedo. E eu queria que você falasse um pouquinho de onde veio, de onde partiu a iniciativa de colocar essa obra aqui em cena. Primeiro, de duas grandes propostas, que foi o lançamento do edital São Luís em Cena, aqui em parceria do Governo do Estado, Teatro Arthur Azevedo, e também do Núcleo de Pesquisas do SESC, Pesquisa Experimental em Teatro. Então, via essas possibilidades e graças ao edital também, surgiu a ideia por ser também tema da obra do vestibular deste ano. E aproveitando com relação aos 400 anos de São Luís, homenagear um autor até então esquecido, que é o Aloísio Arthur Azevedo. Pra quem não conhece o Mulato, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa trama. Ok. O Mulato é um maranhense, né, que nasceu aqui, mas ele foi alforreado e foi estudar na Europa. E aí ele vem, assim que ele volta a São Luís, e toda a sociedade acaba por ficar contra ele, né, porque a sociedade na época não aceitava a mistura de raças. Por isso que eles denominavam o termo Mulato, que vem de mula, né, que é o casamento de um cavalo com um jumento. É mais ou menos isso o caráter pejorativo de Mulato. Nossa, olha só, e que a gente não fazia ideia. Aham, exatamente. E o próprio Mulato é o que o Aloísio sentiu na pele, porque ele passava por preconceitos com relação à família também. Então ele acabou se faltando enquanto personagem protagonista da obra. Nós estamos aqui no palco, gente, do Arthur Azevedo, que, por sinal, o Arthur Azevedo é irmão do Aloísio de Azevedo. Rolava uma treta entre os dois? Não, não. Porque um ganhou o teatro, o outro nem rua sequer tem. Exatamente. Na verdade, o Arthur Azevedo, ele não era muito São Luís. Inclusive nós conversamos com o sobrinho Neto Américo Azevedo, ele disse que o Arthur Azevedo foi embora para o Rio de Janeiro muito angustiado, porque a sociedade maranhense não correspondia ao sucesso das obras, dos seus trabalhos, na verdade, não havia reconhecimento. E já o Aloísio, ele resolveu lançar a obra aqui, tentar a carreira aqui, mas acabou sendo fugido, saiu fugido daqui de São Luísio porque a obra não foi muito bem aceita. Que tolice essa? Agora já estou falando deste modo. Vamos, não seja criança. Olha aqui, deste modo, pode ali ouvir da varanda. Minha amiga, já pedi um desculpe. Perdoe-me, mas era para o seu interesse. Vamos. Então? Sou seu amigo. Diga-me por que eu choro. É. Olá, turma. Olha só o elenco todo aqui do mulato Raimundo, cara. Como é que foi você representar esse papel? Ah, foi muito, muito prazeroso. Eu vi que foi... O prazer a gente viu, né? A gente viu o prazer e toda hora era um beijo. Ah, são ossos do ofício, né? Mas foi muito bom, a gente tem trabalhado nesse projeto há dois meses já. Não está como a gente queria ainda, mas a gente vai trabalhar para apresentar mais vezes aí. Você é muito má. Você não pode ser massinha. Por que você é massinha? Porque eu não quero que a minha neta case com este cachorro. Mas eu gosto que vocês, assim, vira e mexe é uma voz diferente, é um outro contexto. Essa mudança é proposital? É, é proposital. Porque, na verdade, nós temos como se fossem dois ambientes e um só. Então você tem o seu personagem do livro e você tem a sua vida de ator também que está no palco, que vai para o palco paralelo a essa outra dimensão, que é a dimensão dos personagens, do livro, do mulato. Agora, eu quero saber que caras e boas... Cara, você é demais. Eu sou sua fã. Vou montar o seu fã-clube hoje. Obrigado, obrigado. Na verdade, sobre o que ela estava falando é que a gente buscou, na verdade, a encenação, o Divaldo, que é o diretor, buscou idealizar dois ambientes, que é o ambiente do camarim, que é a vida dos atores, como ela falou, e o ambiente do labirinto, que, na verdade, é esse labirinto que é o Reviver de São Luís, que é o centro histórico de São Luís, que foi por onde o Aloysio, né, pôde se inspirar para escrever um plato, né, e o meu personagem, que é o Cônigo Diogo, é uma figura, assim, bem característica da obra, porque ele enfatiza a questão do preconceito, né, por isso a questão do mulato, porque vai diretamente com o preconceito racial. E de onde veio a criação dessas bases que você é a vaiva? De hora que eu parecia a do Bob Esponja. Na verdade, é assim, como é uma obra naturalista, eu busquei técnicas no teatro naturalistas também, que trabalham com caricaturas grandes e tal, então eu busquei enfatizar três momentos dele, que é um momento muito raivoso, que é a voz, não sei o que, quando ele tá com raiva, é o momento que ele tá tramando, que é a voz, não sei o que, vem aqui tramar, vem aqui, não sei o que, e a voz, quando ele tá calminha, que é o Cônigo, vamos lá, minha filha, vamos lá cuidar, então são três timbres de vozes, né, e pra três situações. Cara, pegaram tua filha, né? Pegaram minha filha, você viu como é que é, mas enfim, é, os ossos do ofício também, né, é um pai, é fazer o que, né, mas enfim, é... Mas você era um pai que era conflituoso, né, tinha hora que tava meio que pro lado de cá, era meio que pro lado de lá. Sim, sim, porque no caso ele queria, no início ele queria que eu casasse com Raimundo, e porquanto a sociedade preconceita, ele não pôde fazer acontecer. Então mostra que é um pai que ele também é muito bipolar, que hora ele tá aqui cuidando, mas também tem hora que ele fala com mais raiva, com mais entonação, que é pra isso, mostrar que realmente ele queria casar com ele, mas pela sociedade não pôde fazer. Seu falso. Menina, você é a princesinha da história, né? Eu apanho e choro, né? E beijo, né, Bem? É, também, tinha que ter alguma coisa pra salvar, né? E como é que foi fazer interpretar a protagonista dessa história toda? Quer dizer, junto com o Raimundo, né? É, pois é. É... Como ela quer muito aquilo, e várias pessoas contra, ela tem muito... É, um vai e volta também. Ora ela tá muito, muito triste, ora tá raivosa também, que ela fica naquele negócio, além dela estar grávida, e todos contra... Ela tava grávida mesmo, era só golpe da barriga. Chegaram a fazer o DNA, né? Esse Raimundo não foi só beijo, ele queria era outras coisas. Vem cá, e essa história toda, você acha que ainda é muito vivo? Mudou alguma coisa de 130 anos atrás pra agora? Em alguns aspectos... Deixar mais difícil pra ti, né? Em alguns aspectos, sim. Mas, em algumas questões, São Luís continua a mesma, né? A mesma província. E, algumas vezes, os artistas, eles precisam buscar reconhecimento em outros lugares. Que foi o que aconteceu com o Aloysio Azevedo, quando ele escreveu Mulato. A sociedade criticou essa obra, e ele foi buscar esse reconhecimento no Rio de Janeiro. Ana Rosa, eu me diga uma coisa. Você é prima do Raimundo. Foi daí que surgiu a ideia, vamos pra casa da prima? Com certeza! Acho que rola um fijo beca aí nessa história. Galera, obrigada! Adorei vocês, adorei todo mundo. E o Chega aí vai ficando por aqui. Falou! Tchau, tchau, tchau!